Hello you guys, maravilindos, incredible, tudo bem com vocês? Ó, vocês curtiram bastante a nossa lista de casais famosos que tinham uma diferença de altura ali? Então que tal uma parte 2? Hum, porque falar de amor é sempre bom, não é mesmo? E quando o amor não tem tamanho, é melhor ainda. Então prepara o coraçãozinho alto ou baixo que hoje tem os... Casais de celebs com diferença de altura parte 2 Sarah Hyland e Wella Adams A diferença de altura dos dois é bem considerável, cerca de 26 centímetros Oh my god! Tamo falando dela né, que cês já conhecem né, que é a Hayley Dumpfim de Modern Family Que mede 1,57 E o mozão dela, que é o radialista e apresentador, ex-bachelor né, o Wella Adams Ele mede 1,83 Oh my god! Coco Rocha e James Conrad A belíssima modelo Coco é casada desde 2010 com o designer de interiores E atualmente o agente dela é o James Conrad E os dois tem só 1 centímetro de diferença Mas quando ela coloca um saltão, parece que é um pouquinho mais né? Ela mede 1,78 e ele mede 1,77 Eles têm três filhos Roman Polanski e Emmanuel Semier O diretor francês conhecidão Roman Polanski já dirigiu clássicos como o Bebê de Rosemary e o Pianista E se envolveu em algumas polêmicas aí Ele mede 1,65 e a esposa dele, a atriz e também francesa Emmanuel, mede 1,74 Os dois estão juntos desde 1989 e tem dois filhos Jade Ferret e Arnaud Lagarde A modelo belga maravilhosa e o multimilionário francês estão juntos desde 2013 Ela mede 1,81 e ele tem 1,65 Eles têm três filhos Alright! A atriz e modelo britânica é bem conhecida em Hollywood por alguns papéis interessantes Como a Brienne de Thorne de Game of Thrones E também pela altura dela né? Porque ela mede 1,91 Oh man! O marido dela que é estilista tem 1,85 O que pode ser considerado o que? Alto né? E a diferença deles ali é de 6 centímetros Alright! Jim Cullen Sophie Daw O cantor de jazz contemporâneo e pianista inglês maravilhoso Que é inclusive considerado uma referência no gênero né? Tem 1,64 de altura e se orgulha muito da belíssima esposa Que é ex-modelo e autora inglesa e tem 1,83 Oh man! São 19 centímetros de diferença que pode parecer muita coisa Mas quem liga pra isso, não é mesmo? Eles se conheceram em 2008 e tem duas filhas A Lyra de 10 anos e a Margot de 8 anos Mark Wahlberg e Rhea Durham O ator que tem uma lista considerável de filmes em Hollywood né? Entre eles Transformers e Ted Tem 1,73 A esposa dele que é modelo tem só 2 centímetrozinhos a mais que o amor Ela mede 1,75 Eles estão juntos desde 2009 e tem 4 filhos Ok! Derek Weebly e Ariana Cooper A diferença entre os dois é bem considerável né? O Derek que é vocalista da banda que tem o próprio nome né? Derek Weebly E a amada que é a modelo Ariana Cooper Tem lá 10 centímetros de diferença O Derek tem 1,70 e a Ariana é um mulherão de 1,80 Oh my god! Laura Preppen e Ben Foster Essa deusa que é conhecida pelo papel icônico né? Em Dead 70 Show né? A Donna E a Alex Voss em Orange the New Black É um mulherão de 1,78 O marido dela, o Ben Foster Que fez vários filmes maravilhosos Tipo Justiceiro Lone Survivor Ele também fez X-Men 3 O Confronto Final E Alpha Dog Tem 1,75 Olha, por mais que lado a lado a diferença pareça maior A Laura tem só 3 centímetros a mais que o boy É que ela não abre mão obviamente de usar um saltão e tal maravilhosa Mesmo assim os dois ficam o que? Perfeitos juntos Ok, alright Michael J. Fox e Tracy Pollan O Marty McFly de De Volta Pro Futuro tem só 1,63 A esposa dele que também é atriz né? A Tracy tem 1,67 Olha, nada que impeça os dois de arrasarem juntos Ok? Eles são um casal desde 1988 e tem 4 filhos Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar Ai, esse casalzão que é sensação dos anos 90 né? Ele que foi protagonista de vários filmes clássicos como Ela é Demais E Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado Inclusive tem participação dele lá em Friends E a Sarah Michelle Gellar que obviamente é nossa eterna buff e a caça a vampiros Tem exatos 20 centímetros de diferença gente O Freddie tem 1,83 e a Sarah 1,63 Vanessa Hudgens e Cole Tucker A diva e o atual namorado dela, o jogador de beisebol, o americano Cole Tucker Se conheceram durante a quarentena numa sala de meditação do Zoom Vocês acreditam nisso gente? Ai, tão atual não é mesmo? A diferença de altura dos dois também é grande O Cole tem 1,91 e a Baby V tem 1,55 São 36 centímetros All right Chiara Ferragni e Fedez A famosa influencer fashionista e o rapper formam um dos casais mais influentes da Itália E tem uma diferencinha assim leve de 3 centímetros de altura A Chiara tem 1,77 e o Fedez 1,74 Eles estão juntos desde 2014 e tem dois filhos fofíssimos Charlotte Gainsbourg e Ivan Eitel A atriz que é conhecida por papéis com diretores renomados como Lars Von Trier em Ninfomaníaca e Melancolia Também é famosa pelos pais né O cantor francês Serge Gainsbourg e a modelo, atriz e cantora Jane Birkin Ela tem 6 centímetros a mais que o maridão, o também ator Ivan Eitel A Charlotte tem 1,75 e o Ivan 1,69 John Legend e Chrissy Teigen Pensa rápido aí, qual dos dois você acha que é o mais alto nesse casal maravilhoso? O John Legend ou a Chrissy Teigen? Acertou quem apostou no John Legend Por mais que ali nos red carpets pareça que o John seja menor Na verdade eles tem 1 centímetro de diferença Ele tem 1,75 e ela tem 1,74 E aí dá essa impressão diferente aí, por que você acha? Claro, o salto alto maravilhoso e essa ilusão de ótica fashionista Ok A supermodelo alemã e ícone da moda nos anos 90 mede 1,80 E o marido dela, que é um produtor inglês, tem 1,83 Os dois estão juntos desde 2002 e tem 3 filhos Ai, que fofura Carla Bruni e Nicolas Sarkozy A supermodelo e cantora francesa é casada com o Sarkozy, ex-presidente da França, desde 2008 E a diferença de altura dos dois é de 9 centímetros A Carla mede 1,75 e o Sarkozy 1,66 Jennifer Connelly e Paul Bettany A Jive Incredible, atriz vencedora do Oscar pelo filme A Beautiful Mind, tem 1,69 E o mozão, também é ator e é conhecido por interpretar o Visão nos filmes da Marvel É bem alto, ele tem 1,91 Os dois estão juntos desde 2003 e tem duas filhas Neil Patrick Harris e David Burka Esse ator maravilhoso, que é conhecido entre outros papéis, como o Barney Stinson, da série How I Met Your Mother É casado com também ator e chefe americano, David Burka E a diferença dos dois é de 6 centímetros O Neil tem 1,83 e o David 1,79 Ellen DeGeneres e Porsche DeRossi A comediante, apresentadora e atriz australiana estão juntas desde 2008 E por mais que nas fotos a Porsche pareça ser um pouco mais alta Na verdade as duas têm a mesma altura Fugindo um pouquinho da regra da lista, as duas medem 1,71 Mas nas aparições públicas, red carpets e etc A Porsche parece ser mais alta porque ela está com aquele recurso ali, né? A ilusão de ótica fashionista é o salto alto Por isso elas estão aqui Ok, alright Adam Levine e Beate Prinzou O vocalista do Marron Five é mais alto que a esposa maravilhosa, modelo e Angel, né? Ele mede 1,82 e ela 1,80 But, quando ela lança um belíssimo salto, ela fica um pouquinho mais alta que ele O que não compromete em nada esse casalzão maravilhoso Os dois estão juntos desde 2009 e tem duas filhas Nick Jonas e Priyanka Chopra Olha um dos irmãos Jonas por aqui O Nick é casado com a rainha Priyanka maravilhosa E os dois também têm uma diferencinha de altura Bom, aqui dá pra perceber que ela é maior que o Nick, né? But, ela mede 1,65 e ele 1,70 Quem mais achou que era o contrário aí, hein? Deve ser porque ela é o quê? Tá sempre ali maravilhosa com o salto alto, né? E dá uma igualada na altura ali do amado Lindos, maravilhosos Recentemente eles anunciaram o nascimento da primeira filha por meio de uma barriga de aluguel Felicidades ao casal, seus Incredibles O Daniel, que é muito talentoso, maravilhoso, fez vários filmes Mas a gente não pode deixar de mencionar que ele foi o eterno bruxinho da franquia Harry Potter Tem 1,65 A namorada dele, que também é atriz A Erin, que faz a Cindy na série TV Good Girls Revolt Tem 1,70 São 5 centímetros de diferença Mas que podem ser resolvidos tranquilamente numa partida de quadribol Pra facilitar o beijo O que vocês acham? E aí, ok? O que vocês acharam dessa listiga maravilhosa parte 2? Se gostou já sabe, né? Deixa aquela curtida marota, né? Compartilha Ajuda a gente a chegar naqueles 10 mil views maravilhosos Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau